Olá, eu sou Dulce Helena, estomatologista e patologista bucal e atendo pacientes com síndrome de ardência bucal aproximadamente 17 anos. Eu gostaria de deixar registrado a etiologia e a causa da síndrome de ardência bucal. O ardor em boca ou a ardência é um distúrbio sensitivo, doloroso, crônico, que atinge uma grande parte dos nossos atendimentos, dos nossos pacientes. Os pacientes portadores de ardência têm diversos relatos, relatos complexos, com sintomas bem característicos de ardor em qualquer região da boca. Pode herder os lábios, o céu da boca, a mucosa jugal, a língua, nas suas diferentes localizações. E hoje em dia, este sintoma se torna cada vez mais frequente. Antes a gente falava de ardência em pacientes mais idosas ou idosos. Hoje, os nossos atendimentos estão também focados a pacientes mais jovens. E por que será que dá ardência em pacientes mais jovens ou ardência em pacientes mais idosos? Este sintoma, esta síndrome de ardência, é o sintoma relacionado ao distúrbio emocional, a um processo depressivo, a um processo de ansiedade. Então, esses pacientes que trazem este quadro são pacientes que precisam ser acolhidos, recebidos, ouvidos, até porque muitos pacientes não recebem o diagnóstico a contento, não ouvem o que ele, na verdade, tem. Então, o mais desafiador no tratamento dos pacientes com ardência é explicar o motivo pelo qual ele tem este quadro. E dentro de um processo de atendimento, de experiência, o paciente torna-se mais confiante, ele entende o problema que ele traz, ele consegue, com o tempo, eliminar gradativamente todos os sintomas. Que ter a dor em boca ou trazer a ardência bucal é um processo que diminui ou dificulta a qualidade de vida do paciente. E nós devemos ter um tratamento multidisciplinar, um tratamento com várias opções, que ele possa se sentir, aos poucos, com o quadro eliminado. Então, hoje em dia, falar de ardência, o paciente tem que procurar um profissional especializado, que tenha experiência no atendimento, para que ele possa ter o seu quadro totalmente eliminado. Eu gostaria de registrar que a ardência bucal deve ser tratada com o estomatologista, que é o profissional mais indicado para que esse quadro possa ser curado. Obrigado. Obrigado.